Oi gente, bem-vindos a mais uma decoração aqui no Mundo Doce da Mário. Hoje a gente vai começar com um bolo retangular que serve 45 fatias. É um bolo com 10 de altura e ele tem aí 3 camadas de recheio, 2 camadas de recheio de creme de morango, que tem esse daqui no canal ensinando, e uma camada de coco, massa branca, manteiga da Mário. Eu estou usando chantinim estabilizado com papel da ser real. Esse meu chantinim eu estou fazendo aí a pré-camada no lateral, mas na parte de cima eu preciso fazer uma camada um pouco mais grossa, porém o meu chantinim está muito firme, tá? Eu precisava ter texturizado ele antes, porém, como o fato de texturizar não ia fazer tanta diferença nesse caso, eu não texturizei, não deixei ele firme mesmo. Agora eu peguei o meu pincel de silicone, que eu tenho sempre usado ele aqui, e usei para fazer umas texturas na parte de cima e eu não precisava fazer muito alisamento, apesar de que esse bolo não vai pedir muito alisamento na parte de cima, vocês vão ver já já. Beleza, agora eu tenho o bico 113 e estou fazendo a minha lateral com chantinim preto, tem um vídeo no canal ensinando como tingir o chantinim de preto, tá? E vermelho, é só escrever aí na lupinha do YouTube. Como tingir chantinim de preto e vermelho, mundo doce da Mário. Pronto, vai aparecer o meu vídeo ensinando vocês. E eu vou fazer toda a minha lateral. Esse bico é o bico que eu gosto muito, porque ele faz um detalhe bonito na lateral do bolo, sem entupir o bolo de chantilly. E tem aí bicos similares a esse, esse é o 113, mas tem, por exemplo, o 115, que faz um trabalho bem parecido, tá bom? E aí eu vou fazendo em toda a lateral do bolo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Não se esquece também de passar no nosso canal secundário Cantinho da Mário, um canal bem familiar, com passeio, vlog, diário de obra, brincadeira com as crianças e tudo mais. Fiz aí toda a minha lateral com o bico 113, e agora eu tenho o bico 1M da Wilton. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, nossa, como que fez pra chegar nesse tom de rosa maravilhoso? Que pra mim, Mariane, esse tom de rosa tá perfeito. Pra chegar nesse tom de rosa, eu usei o rosa e o vermelho morango, tá? Primeiro eu tingi de rosa e depois fui colocando umas botinhas de vermelho morango e ficou nesse tom de rosa que eu particularmente acho incrível, tá? E aí eu vou fazer as rosetas em toda a lateral do topo do meu bolo. Tá? Lembrando de cobrir as partezinhas aí direitinho, tentando fazer as rosetas todas do mesmo tamanho, dá pra ficar bem bonitinho. Se você quer saber qual é a máquina de cartão que eu uso, é a máquina do Mercado Pago, que tá aqui no box de informações, tá bom? Pra vocês, o link pra você ganhar R$50,00 de desconto. Então se você ainda não tem uma maquininha de cartão, tá começando agora, eu indico essa máquina, porque é a que eu uso há mais de ano, tá bom? Então, já que você tá afim de uma máquina, por que não comprar com desconto, né? Então dá uma olhadinha aqui pra você ganhar esse desconto de R$50,00, tá bom? Beleza? Então agora com o mesmo bico, com a mesma cor, eu tô fazendo aí umas conchas na lateral, no rodapé. E aí, como que eu tô fazendo essas conchas? Eu aperto, subo, levo pro lado e vou lá embaixo antes de começar a outra. Faço uma concha um pouco maior, tá? Fiz a conchinha em todo o rodapé, bom, usei o mesmo rosa, o que facilita, o mesmo bico também, o que facilita, porque fica menos bicos, né? Pra gente usar no final das contas. E aí agora, vem a parte, dá um charmezinho no bolo, né? Vocês sabem que eu adoro, olha que lindo que ficou essa combinação de preto com esse tom de rosa, achei que ficou... Eu nunca tinha feito uma lateral preta com o bico 113, e eu gostei muito. Pra dar um pouquinho de charme, vou colocar as minhas pérolas comestíveis, então vou colocar no centro das minhas rosetas primeiro, tá? No centro de cada uma das minhas rosetas, e também vou espalhar um pouquinho nessa lateral. Aí é o que eu disse, não ia nem... Não precisava nem ter feito muita coisa, porque as pérolas ajudam a esconder qualquer tipo de imperfeição. E também vai entrar o topper, tá? Esse topper é feito com papel fotográfico, eu levo na gráfica e mando imprimir, ou no armarinho, peço pra imprimir pra fotográfico, e eu mesmo recorto com a tesoura. E tem um vídeo aqui no canal, eu faço pelo celular, e tem um vídeo aqui no canal, ensinando direitinho a fazer o topo do bolo pelo celular, tá bom? Coloquei aí o meu topper, fui olhando quais lugares como melhor, tá? Mais, aparecendo mais. E esse é o resultado final do nosso bolo no tema manicure. Eu gostei bastante de ter feito, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba mundo doce da Mari, e se não, participa do grupo do Face, mundo doce da Mari também. Não esquece de passar na página, mundo doce da Mari, porque é lá que rolam os sorteios. Um beijão pra todos, e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!